Dia das mães é no domingo e o comércio já sentiu o aumento das vendas, já comprou o presente para a mamãe? Larissa Dourado, quais são os itens mais procurados para o presente e os preços dele também Larissa? Olha, entre os itens mais procurados está o segmento de vestuário, sapatos, roupas, também acessórios, área também de beleza, perfumaria, todos esses são os itens mais procurados Mas tem os itens também que estão ali chamando a atenção, porque tem algumas mamães que estão mais fitness, podemos dizer assim, viu Claudio? Vamos começar com a pesquisa do Procon Goiás, que foi realizada na última semana em 54 estabelecimentos aqui da capital E averigou ali 156 itens, entre eles, cestas de café da manhã, flores, maquiagens, perfumes e eletrônicos Apontando uma variação de até 220% na diferença dos preços de um mesmo produto, por exemplo Já adiando para quem está acompanhando o Goiás no ar, que quiser acompanhar a lista completa desses itens Pode acessar o goias.gov.br barra procon para ter acesso a essa lista completa do Procon Goiás Olha só, a principal variação foi no vaso da flor Azaleia, isso mesmo, que pode ser encontrado por R$ 24,90 a R$ 80 Um outro produto também que teve ali uma variação alta, de mais de 206% É um pó compacto de uma marca famosa, de uma blogueira famosa, que pode ser encontrado a R$ 27,99 a R$ 85,90 Tem outros itens nessa lista, mas eu também vou trazer um levantamento do Procon Goiânia Então tem várias opções para o pessoal verificar essas pesquisas No Procon Goiânia foram observados ali itens em 25 comércios, de shopping, rua e também nos sites Para poder fazer a averiguação de alguns produtos Essa lista também foi feita de pesquisa desses produtos Na última semana, entre abril e maio, a prefeitura então emitiu o valor de 26 preços de itens variados E entre esses itens que apresentaram mais de 300% de variação, Claudio, tem os itens aí como o tênis Olha só, o tênis de corrida sendo encontrado aí de uma marca a R$ 102,26 Mas também o mesmo produto sendo encontrado em outros lugares a R$ 469,90 Outra coisa que chamou a atenção também aqui nessa lista é o trapolim de cama elástica Isso mesmo, é um dos itens que estão sendo procurados para dar para as mães no dia das mães A variação do preço aí de 314% sendo encontrada R$ 144,90 a R$ 599,90 Para quem tiver interesse de acompanhar a lista do Procon Goiânia Basta acessar o site goiania.go.gov.br.procon Então são essas duas listas valiosas para os filhos conseguirem economizar Seja nos shoppings ou no comércio de rua ou também pelos sites E por falar em rua, nós estamos aonde, Claudio Fiverio? Na região da 44, em plena quarta-feira O mercado está se aquecendo com a chegada do dia das mães, né? Então muito movimento A gente percebe também muita gente chegando na rodoviária de Goiânia, né? Pessoas que estão vindo para visitar as mães E a gente vai andar aqui para saber quais são as opções aqui A gente observa muitas roupas, muitos vestidos aqui nos manequins Vamos andando aqui, pessoal animado, com música, já preparando o café da manhã também Olha só, aqui são as opções que a gente está encontrando nas galerias Muitos vestidos, né? Vestidos longos, mais curtos Me fala os preços Vou entrar nessa rocha para perguntar os preços Vou falar os preços Licença, bom dia Quanto que custa os vestidos? Só me falar, moça, não desaparecer, né? 60 reais? Longo e comprido? Aliás, longo e curto, né? Longo, midi, 60 reais E o curto, 40 reais E me conta aqui, estou vendo que já tem o xadrez Pessoal que quer curtir na pecuária Já tem o florido Tem estampado aí com o animal print É, a tendência de pecuária, né? Agora tem o xadrez, tem o onça, né? Então, chega a pecuária, chega o mês de festa junina Já estamos preparados E os filhos já começaram a vir comprar os presentes do dia das mães Ou ainda estão, assim, meio tímidos? Infelizmente, não Esse ano está muito tímido, muito parado as vendas, né? Porque ninguém está vindo na 44 Sério? Realmente não tem na 44 Tem blusa, hein? Blusa? Estou vendo também que você tem umas blusas Eu estou querendo comprar uma blusa para minha mãe, tem blusa Espera aí, vou tirar aqui Camisete, né? É camisete? Camisete, vai do P ao GG E quanto que está a camisete? R$30,00 a camisete Olha! Cláudio, então são preços bons Obrigado, como é que é o seu nome? Marcos Boas vendas que melhorem, então, para você, viu, Marcos? Mas tem mais opções aqui, viu, Cláudio? Vamos aqui nessa loja de bolsas Deixa eu perguntar aqui Licença, me conta as bolsas Quanto que está a bolsa das bolsas? A mulher não gosta de bolsa Vem cá Espera aí, que eu vou Deixa eu chamar o vendedor Como é que é o seu nome? Caí Caí, que me conta Essa bolsa aqui, ó, pra mãe que gosta de brilho Gosta desse estranho aqui Que eu não sei como é que é o nome estranho peludo É o pompomzinho A gente está... Esses modelos maiores, assim Golden Fenix, Lancelor, Bela Paula Estão saindo na faixa de R$139,00 Já os modelos menores, eles variam um pouco Tem, assim, saindo a R$110,00, R$74,00 E eles variam mais ou menos nessa faixa E a menos de R$100,00 Porque tem mãe que é filho que é econômico Não quer gastar muito, me conta Não quer gastar muito Tem esses modelos de R$74,00 Como eu já havia mostrado Tem esses modelos, assim, saindo de R$63,00 E aí que é mais básico Que é mais básico Eu gosto de uma bolsa de tira-colo Pra botar ali de lado Sair pro dia-a-dia Tem várias opções Mas eu estou vendo aqui As bolsas que a gente costuma chamar Que a gente carrega até o mundo dentro, Cláudio Essas bolsas aqui maiores Quanto que está saindo? Estilo saco Também estão saindo na R$139,00 Os modelos de estilo saco E ele é muito bom Ele é bem bolinho Então tem um conforto ali na hora de colocar no braço Ele é bem leve E está saindo um preço muito bom A gente trabalha só com bolsas realmente de qualidade As marcas que a gente trabalha são muito boas Deixa eu te perguntar, Kaique Também estou vendo aqui essas bolsas mais executivas Modelos também esportivos Tem muita procura também pra esses modelos, né? Sim, sim Então, a gente trabalha aqui com um modelo Modelo até escolar, né? Muitas crianças gostam de usar esses modelos na escola Estão saindo na faixa de R$100,00, R$110,00 Eu também tenho esses modelos de mochila no couro ecológico Esses já estão saindo de R$139,00 Tem uma durabilidade melhor É um material muito bom, muito confortável Esses modelos no Tectel Esse menor está saindo de R$83,00 E a maior está saindo de R$100,00 Então, assim, tem várias opções Tem uma variedade muito grande de preços E a média das carteiras Mulher gosta de carteira também Quanto está saindo? Mulher gosta de carteira Nossos modelos estão saindo Ali na faixa de R$40,00, R$45,00 E eu tenho o modelo de porta-cartão Que são os modelos menorzinhos Estão saindo na faixa de R$25,00 Tá ótimo, então Obrigada, Kaique Boas-vindas pra você Então, a gente está aqui na região da R$44,00 Mostrando Eu vou andando aqui, Cláudio Tem uma loja também de calça aqui Vou perguntar aqui Licença, bom dia, tudo bem? Licença, gente A gente está ao vivo aqui na tarde da Record Eu queria saber os preços das calças Com quem posso falar aqui? Bom dia, tudo bem? Desculpa atrapalhar suas vendas, moça Rapidinho, moça Quanto está saindo calça jeans aqui? No atacado, R$89,00 E aí tem vários modelos? Tem, tem skin, tem tradicional Tem esporte fino Feminina tem E no varejo? No varejo Tem mon Eu tenho muita variedade de calça feminina e masculina aqui na loja E no varejo está saindo? No varejo está saindo R$124,00 R$110,00 Mas geralmente o cliente já prefere comprar no atacado mesmo Como aqui é a atacadinha? E para presente? É, para presente Comprando quatro A gente já faz um preçozinho bom para eles Ó, Cláudia Então comprando parte de quatro peças A senhora está comprando para dar para o dia das mães de presente Ou está comprando para você mesma? Não, é para o meu genro e para o meu esposo Você não vai ganhar presente em dia das mães? Vamos ver, né? Como é que é o nome do marido, dos filhos? Mandar o alô aqui para ele já comprar o presente da senhora já O meu filho é o Lucas E o meu genro também é o Lucas E o marido? E o meu marido é Carlos Vocês estão escutando o recado, né? Como é que é o nome da senhora? Helena Dona Helena, que é presente em dia das mães Ela está comprando para vocês, mas ela também merece presente Obrigada, gente Boas compras e boas vendas A gente vai continuar aqui pela região da 44 Mostrando, isso aqui é só uma das galerias, Cláudia Aqui, ó Tem imensidão Tem peça íntima Também tem roupa masculina Tem de tudo aqui É só vir, então, com o tempo De preferência, venha no início da manhã, viu, gente? Que é mais tranquilo As lojas que começam a abrir a partir de 8, 8h30 da manhã E aí você já consegue já ter uma opção maior Para você conseguir pesquisar E também conseguir aí um presente bacana para a sua mãe Cláudio Valeu, Larissa Valeu, obrigado e tal Eu estou pensando até agora, Giza Foi o Procon que fez aquela lista lá Para dar a cama elástica Cama elástica Rapaz do céu É, são as mães Mas mesmo assim Deve ser aquele negócio só para fazer os jumps Aquele pequenininho Porque se for outro, não dá, né? Minha mãe, Dona Balta Dona Eunice, Malta Levantando com a mão na escadeira Não tem jeito Mas tem mãe mais jovem, né? A mãe atleta e tal E aí